Sucesso, Defender! Meu nome é Danelisa Clívia Meus amores, meus amores Essa música que queremos cantar agora Vai de todo o coração Única e exclusivamente Pra todas as mulheres que estão aqui nos 10 anos da Cavaleiros E são muitas, viu Dani? Com certeza São muitas, são muitas Porque essa conversa fiada Dos nossos namorados Ficados, maridos, rolam O lance é o lance, já sabe, né? Somos quererem de segunda a sexta E no fim de semana Irem farrar com os amigos, Pamela A campo! Eu vou repetir o que eu disse Lá em Aracaju, viu? Pedir, Paulo Presta atenção aí, ó Quero um homem na cama Sem frescura, sem besteira E que pegue a gente de segunda a segunda-feira, meu amor Ô, delícia Você tá feliz, Dani? Demais Eu tô muito mais ainda E é por isso que eu canto e digo assim agora Quero um alguém que me queira a semana inteira Sem feriado todo o tempo Alacaju, Paraíba E por você não vou mais chorar Dani, diga aquela frase Que a mulherada fica louca Gosta muito, muito, muito Diga É melhor ser solteira Do que ser chifruta É assim, é assim Porque homem hoje a gente escolhe E com a Mijão a gente muda o papai Rapaz, muda e ele nem sabe Açoita a xaropinha na batera Mas diferente não é diferente E quando você se arrepender e querer voltar Juro que não vou mais aceitar Eu aprendi a dizer não Mas eu sinto Que a sua falta vai doer em mim Eu vou sofrer, mas é melhor assim Crancar meu coração Beijo pra galerinha lá, viu? Se todo fim de semana você só me engana Doutor Isaura Meu amante Breno Vocês fazem parte desse sucesso Sabe disso, né? Quero alguém que me queira Semana inteira Se segunda a segunda-feira Todo sorte, viu? Você comprou E por você não vou E beleza Nós os patrocinadores oficiais Se cinco minutos e que Olha aqui, Guilho Casa com sapatos, Adalto e Fabrício Nós dois produções Quando você se arrepender e querer voltar Juro que não vou mais aceitar Eu aprendi a dizer não Não, não, não Eu sinto Já começou, né? Luciano das Caçanha Eu vou sofrer, mas é melhor assim Crancar meu coração Meu mozão Se todo fim de semana você só me engana Faz de tudo pra me deixar soltar Meus amores da Bahia Anacaju, Caraíba, Pernambuco Tô aqui Quero alguém que me queira Semana inteira De segunda a segunda-feira Sem feira, sem feriado Todo tempo grudado Sem limite pro mar Meus amores da Bahia, Pernambuco E todo fim de semana você só me engana Por você não vou mais chorar Por você não vou mais chorar É o que queira Minha velha